Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nisso e fio Toma, 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 soca dona, toma Sou a senha da dona, toma, soca dona, toma Sou a senha da dona, toma, soca dona, toma Sou a senha da dona, toma, toma, toma Pan pancinela, tu pancinela, ci pancinela, for Sei que se lo unir a cota que é na pequita pandila, so I'll make it jump up, come, about, jump up I'll make it jump, 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 make it jump up I'll make it jump, jump up